Livro, a mensagem que opera, de T.L. Osborne, sessão 5, Prosperidade Readquirida. Deus, nossa fonte de bênção material. Deus revela-se por seu nome redentor, Jeovagire, traduzido como O Senhor Proverá, Gênesis 22, 8. A bênção material é redentora. Ela foi conquistada em nosso favor e em nosso nome, quando Jesus Cristo morreu como nosso substituto. Por sua graça, Jesus, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecêsseis. 2 Coríntios 8, 9 Já que Ele morreu por nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Romanos 8, 32, parte B Capítulo 35 A Abundância de Deus Quando criou Adão e Eva, Deus colocou-os em um mundo de abundância material. Ele ordenou as águas e aos campos que produzissem abundantemente. Gênesis 1, 20 Depois de dar origem a todas as criaturas vivas da terra, as aves dos céus e aos peixes das águas, O Criador abençoou-os dizendo, Frutificai e multiplicai-vos. Gênesis 1, 22 E viu Deus que era bom. Gênesis 1, 25, parte B Então o Senhor colocou o primeiro casal no meio daquele belo jardim para o lavrar e o guardar. Gênesis 2, 15 Satanás, entretanto, com sua intervenção, seduziu Adão e Eva, levando-os a pecarem contra Deus. A desobediência deles resultou em serem separados da presença do Criador. Isaías 59, 2 E exilados daquele jardim de abundância e riqueza. Deus disse-lhes, Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias de tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. E comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Até que torneis a terra. Gênesis 3, 17, parte C e 19, parte A Quando o equilíbrio e a harmonia foram perdidos? Foi naquele momento que a pobreza material e a carência tornaram-se flagelos da raça humana. Privação, indigência, seca e fome têm assolado cada geração que se seguiu. O equilíbrio e a harmonia entre as pessoas e o meio ambiente foram quebrados, resultando não só em doenças como também em desconfiança, perda de integridade, má administração e abuso dos princípios, o que tem causado pobreza material. A humanidade tem lutado desde a queda de Adão e Eva para recuperar o que foi perdido. Agora você pode entender a razão para a miséria humana e a carência material. E por que Deus providenciou um caminho para que seus filhos fossem reconciliados com ele, a fim de que recuperassem as bênçãos materiais que o Pai amado originariamente planejou para eles. Capítulo 36 Desígnio maravilhoso As dificuldades econômicas que exasperam as pessoas são resultado de um problema mais profundo, a separação de Deus. As famílias lutam para suprir suas necessidades materiais básicas. A estratégia de Satanás é desanimar as pessoas e, dessa maneira, mantê-las subjugadas a ele. Deus jamais criou seus filhos para escravidão e pobreza. Você e eu não nascemos para ter qualquer tipo de carência, nem para viver na penúria. Abundância material O Jardim do Éden era um paraíso de abundância. Ele representava o ambiente e o estilo de vida que o Senhor tinha projetado para você e para mim. Ele sonhava com harmonia, contentamento e bênçãos para aqueles que ele criou a sua própria imagem. Satanás, então, semeou sua dúvida mortal. E assim Adão e Eva cederam a sua tentação e não creram no que o Criador tinha dito. Gênesis 3.1 Separados da presença de Deus, a semente do pecado plantada no Espírito começou a produzir sua colheita de maus presságios. Tiago 1.14.15 Na vida humana Gênesis 3.23 e 24 Ganância, maldade, cobiça e engano depravaram a sociedade. Os mais fortes prevalecem sobre os mais fracos. Os ricos manipulam os pobres. Os senhores feudais dominam os camponeses. Os homens dominam as mulheres. O veneno do ressentimento, da inveja, do ódio, da vingança e do crime consome o espírito dos oprimidos, enquanto uma cruel sede de poder e domínio corrói os opressores como um câncer. O prazer deu lugar à angústia. Felicidade e amor tornaram-se descontentamento e cobiça. A saúde física foi envenenada pela doença. A abundância e a bênção material degeneraram, gerando carência e privação. O sonho de Deus para as pessoas teve de ser suspenso, até que o caminho de reconciliação legal com Ele pudesse ser efetivado. Não há escravidão na família de Deus. Jesus explicou tudo isso quando disse O ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. João 10.10, parte A Não querendo o Senhor que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se, segundo Pedro 3.9, parte B Nunca foi a intenção de Deus que qualquer pessoa feito a sua imagem e semelhança fosse escrava. Por que Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios? Romanos 5.6 Quem é como o Senhor nosso Deus que habita nas alturas, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. Salmo 113.5.7 Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Salmo 34.8 Cristo nos tirou do poder das trevas. Colossenses 1.13 Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas. Daniel 6.27, parte A 2 Coríntios 1.10 Hebreus 2.15 2 Timóteo 4.18 Você e eu nascemos para ser herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Romanos 8.16 e 17 Galatas 3.29 Capítulo 37 Condicionamento Mental Desde que Adão e Eva cederam à tentação do Satanás, seu insidioso engano tem tocado cada área do homem. O inimigo tem defraudado a humanidade de tudo o que é precioso, até que as pessoas ficam condicionadas a aceitar a miséria e acabam por sucumbir, indo à falência material. Alguns ensinos religiosos afirmam que a escassez financeira é da vontade de Deus. O povo das igrejas tem sofrido um tipo de lavagem cerebral para acreditar que a prosperidade gera orgulho, que as pessoas espirituais e humildes devem viver em pobreza e os problemas físicos fortalecem o caráter. Como recorrer à grande fonte O plano redentor de Deus, entretanto, provê abundantes bênçãos de fartura, sucesso, alegria e realização. Qual é o segredo para experimentar essas bênçãos? Como alguém pode recorrer a essa fonte? Se não é projeto de Deus que vivamos em estado de pobreza, o que pode então ser feito? Amém! Amém! Obrigado.